O Pirimbaus O Pirimbaus quando toca Alegra minha alma O Pirimbaus quando toca Alegra minha alma No som Que me faz arrepiar Então vem Vem, vem, vem pra relaxar O corpo e a mente também Vem, vem, vem pra relaxar O corpo e a mente também A capoeira cura até a dor Do corpo e a mente também Vem, vem, vem pra relaxar O corpo e a mente também Vem, vem, vem pra relaxar Vem, vem pra relaxar